Eu sou o Ciclope, né, mano? Eu sou o Ciclope. Mano, hoje a gente vai mamar. Eu chamei o Choque pra ele vir aqui na minha casa, porque eu tava enjoado, então... Eu vou esperar ele chegar aqui pra nós, tipo, ir pra praia ou sei lá. Ciclope! Ah, quem é? Quem é? Por que você tá dentro da minha casa? Eu tinha pulado o muro, você não tinha trancado. Eu trancado? Não, tava perto. Ah! Aí! Quero, claro. Então bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Bora pra praia. Aqui a praia. Bug em oceano. Aqui a praia, né, mano? Para de jogar fogo. Por que você gosta de jogar fogo, na moral, Choque? Não sei, eu gosto de ter poderes. Mas para de ficar, pra que você tá usando esses poderes aqui? Você não precisa usar. Ah, tá. Nossa. Bora de jogar fogo. Tá bom. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Bunda, 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 bunda. Bunda, 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 bunda. Bunda, bunda. Não, te dê um lock-out. Tem um poder, tá aqui um poder de sono pra ele. Segunda. Cala. Pera aí. Não!